A abertura do Seminário de Café do Cerrado, a sua 30ª edição, com seus ex-presidentes, Wilson José Ferreira, que já recebeu, inclusive, recentemente, várias homenagens, entre elas, como um dos precursores do Café do Cerrado. E hoje também, o presidente da abertura, e deverá receber homenagens. Bom dia, Sanarelli, bom dia a todos. Para nós é uma satisfação imensa, né? Principalmente em se tratando do 30º Seminário do Café do Cerrado, e a gente praticamente participou de todos eles. Coisa que a gente lembra aí do primeiro seminário, onde aconteceu ali na Praça de Santa Luzia, né? E a gente viu o que aconteceu aqui na região do Cerrado, nesses 30 anos. Isso aí é de água na boca, é maravilhoso, é bacana. E você viu que a região progrediu, você viu que o Café do Cerrado hoje é considerado um dos cafés mais valorizados do mundo, né? É um dos cafés mais procurados do mundo. E quando você sai, que você viaja fora, que fala que é aqui da região de patrocínio, o pessoal já pergunta, você é da região do Cerrado? Veja bem, naquela época, Sanarelli, a gente não vinha nada aqui. Até nossos cafés, a gente vendia pelo preço bem abaixo daqueles do sul de Minas. E hoje, nosso café é diferenciado. Nós conseguimos aí um spread, um valor acima dos demais cafés do Brasil. Então isso aí, para mim, é uma honra, é uma satisfação muito grande. Ô Wilson, parabéns a você, né? Pelo seu trabalho, frente ao sistema Café do Cerrado. Você também, na sua gestão, deu um grande pulso, numa época muito difícil pra cá. Foi realmente uma época de parques e pulso, mas você conseguiu manter a instituição e hoje continua firme e realizando esse negócio. Não, é isso aí, nós fizemos parte, né? Assim, uma pequena ajuda nossa, né? Nós tivemos aí vários, principalmente o Aguinaldo, né? Que é considerado o pai do Café do Cerrado. Nós tivemos aí a região que nos ajudou muito, né? Eu estar conversando com o pessoal da Tristão aqui agora. São os que... São os exportadores mais antigos do país. E a gente comentando com relação ao Café do Cerrado. Então, que são vários. Hoje nós temos aí o Oswaldo Nenim. Eu não gostaria de estar citando nome, pra gente não... A gente peca, às vezes que a gente vai esquecer. São vários, né? Na época que participou na criação. Eu fiz isso, eu apenas fui uma formiguinha. Eu ajudei parte disso aí.